Eu quero voltar agora para 2022, o seu candidato a governo, nas urnas o senhor ficou em primeiro lugar em Fortaleza, acho que ganhou em todas as urnas de Fortaleza. Em 15 zonas de 17. O Roberto Cláudio, que eu considero um dos melhores prefeitos que Fortaleza teve, foi uma eleição bem surpreendente porque ficou em terceiro lugar. E o Elmano ficou em segundo lugar aqui na capital. Então, como é que o senhor projeta, diante desse capital eleitoral que o senhor conseguiu, já com essa eleição de 2022 e com todo o seu histórico passado, a disputa nessa eleição de 2024? Eu imagino que você tenha ficado tão assustada quanto eu, porque o Roberto tinha uma boa aceitação e ele ficou com menos da metade dos votos que eu tirei. Eu tirei 42%, ele tirou 20%. Ninguém esperava esse resultado aqui no município de Fortaleza. Então, isso mostra que a conjuntura, às vezes, é mais importante até do que a qualidade do candidato. Aqui, para mim, pelo amor de Deus, não é demérito a ninguém. Mas dos três candidatos que estavam disputando o governo do Estado, eu acho que o menos preparado era o governador, que ganhou, o Elmano. Ah, tá, falando mal do governador, ele não se preparou, foi de última hora, eu estou falando por isso. Como é que ele vai se preparar se ele não sabia que ele ia ser candidato? O Roberto, oito anos como prefeito, estava se preparando, eu fui candidato a prefeito, estava lá há dois anos me preparando, o Elmano foi escolhido de última hora. Então, acho que foi o menos preparado que foi escolhido pela população. O pessoal tem até mania de brincar e dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre. Porque o povo escolheu Barrabás em vez de Jesus na hora de escolher quem ia escapar lá da crucificação. Então, vamos lá.